Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra um vídeo de bate-papo Que muita gente falou e até falaram Vivi, se solta mais, gente Mais do que eu me soltar aqui Eu vou começar a dançar na frente de vocês Enfim, falaram assim Se solta mais, né Faz uma coisa mais assim, tipo Como, sei lá Como se a gente estivesse conversando ao vivo com você e tal Então o vídeo de hoje é tipo um bate-papo Que eu já fazia há algum tempo Mas agora eu voltei a fazer, entendeu? Que eu vou falar sobre algumas coisas que vão mudar Sobre algumas coisas que, enfim, me chatearam Que, enfim Vocês vão saber e eu continuo assistindo o vídeo Eu quero que tantas meninas Como os meninos me assistam E de preferência assistam até o final Porque eu não sei o que vai acontecer nesse vídeo Sinceramente E a desculpa que as pessoas têm me dado É que o meu canal é só pra menina Mas o meu canal não tem vídeo de maquiagem Faz tipo uns 3, 4 meses, eu acho Então não tem um porquê Você pegar e falar Ah, o seu canal é só de menina Não, eu gravo sim vídeo só de menina Gravo Mas tag não é um vídeo só de menina É... Esse tipo de vídeo não é um vídeo só de menina E as pessoas elas focam muito nessa coisa de menina Porque eu sou uma menina Mas não é porque eu sou uma menina Que eu falo só coisa de menina, entendeu? E as pessoas falam Ah, grava vídeo de game Gente, eu não jogo Como é que eu vou gravar vídeo de uma coisa que eu não sei, entendeu? Mas enfim Continua assistindo o vídeo até o final E vem comigo Bom, então vamos começar A primeira coisa que eu tenho pra falar É uma coisa que vem me chateando já faz um tempo Assim É... Vai ter gente que vai falar Ah, mas ela tá de frescurinha Ah, é porque isso É porque aquilo Gente, se eu precisasse vir aqui pra chamar atenção Eu não ia vir fazer esse tipo de vídeo Então voltando ao assunto Que é a falta de apoio Quando eu falo que a minha família não me apoia As pessoas não acreditam em mim Mas realmente a minha família não apoia Se eu falar assim Que da minha família Cinco pessoas me assistem É muito Sério É muito... Muito assim Sei lá As pessoas são muito... Eu não sei explicar, sabe? A minha família é as pessoas que mais deveriam me apoiar Assim Porém Eles nunca estão ali quando eu preciso Eu não sei se vocês vão me entender Sabe? Eu não... Não... Tipo A única prima que eu sei que me assiste Porque ela mesma fala e comenta Os meus vídeos Tipo Ela fala Ah, não sei o que ela é aquela parte Então eu sei que realmente ela assistiu É a ler Porque a única que fala Olha, eu assisto seus vídeos As outras como é que eu vou saber Se ela me assistiu ou não Não fala comigo Como é que eu vou saber Então assim Quando eu falo que existe Que eu pelo menos não tenho muito apoio As pessoas não acreditam em mim Entendeu? Mas É uma coisa que me chateia muito Porque eu tô aqui Eu tô gravando Eu tô me esforçando o máximo que eu posso E... Assim As pessoas que talvez mais deveriam me apoiar Não estão comigo Entendeu? Não estão vivendo sonhos junto comigo Não estão junto comigo Todos os dias E eu não posso falar que todos os meus amigos Me apoiam também Porque ia ser mentira Entendeu? Não é todo mundo que me apoia Lógico Tem gente que me apoia Que me assiste Tals, tals, tals Tem Mas Mais da metade Nunca viu meu canal Não se inscreveu Não dá like Não assiste E eu sinceramente Fico muito chateada Porque eu assisto vídeos de todo mundo Eu dou like em todo mundo Porque é aquele lance Eu tô me esforçando Então a pessoa Se ela postar um vídeo Ela também tá se esforçando E eu fico muito chateada Em saber que as pessoas Não dão a mínima Pro que eu falo As pessoas não dão a mínima Pro que eu posto As pessoas não dão a mínima Pra mim Então é muito triste Saber que Que Você tá ali fazendo uma coisa Mas as pessoas Que são mais importantes Na sua vida Não estão nem aí pra você Entendeu? Então Eu não gravo muito vlog Porque eu Realmente não convivo Tanto assim com a minha família Não é porque eu não quero Porque realmente Quando tem alguma coisa Pelo menos algumas pessoas Não me convidam Porque assim Sempre quando tem foto Alguma coisa É com quem? De primo Bia Pedrinho Miguel Arthur Lê Lívia Essas pessoas Estão mais Tipo Mesmo Tipo a Lê E a Lívia Moram longe Muito longe Mas Quando elas estão aqui Elas são realmente Minhas primas Entendeu? Tipo a gente convive Muito Tipo irmãs Então assim Muita gente fala Mas cadê os outros parentes E tal Gente Os outros parentes Eu até tento Mas Sempre que tem alguma coisa Eu percebo que Não me convida muito Então E também não obrigo Que me convide Porque eu sei que Eu não sou uma pessoa Tão legal assim E eu não obrigo As pessoas a me convidarem Você me convida Se você quiser Mas se você não me convida Tipo Como é que você quer Que eu convive com você Se você não me convida Com o negócio Entendeu? Não faz muito sentido E Falaram assim Ai Sempre me pedem Pra gravar vlog Mas gente Eu não Como Eu gravei vlog Eu me comprometi A gravar vlog No Natal No Ano Novo Porque o pessoal do Paraná Não tem tempo ruim Pra eles Entendeu? Eles É o dia inteiro Festejando Entendeu? Não tem um minuto Que você consegue dormir Entendeu? É 24 horas acordada Então É muito legal Saber assim Que eles Querem aparecer E que Enfim E Que eles não se importam Quem grave Que eles Enfim Então Eu me comprometi A gravar Porque eles São bem assim Tipo Vão curtir a vida Entendeu? Mas enfim É Eu não quero Chamar atenção Eu não quero Que as pessoas Passem a me Tratar como Uma bonequinha De porcelana Eu só tô falando Porque realmente Me deixa chateada Entendeu? Porque a minha Própria família Me critica Então Se fosse uma pessoa Que nunca me viu Na vida Eu até entenderia Eu falaria Não A pessoa nunca me viu Na vida Ela não me conhece Pessoalmente Ela tem todo o direito De me criticar Agora a minha família Entendeu? A minha família Convive comigo E mesmo assim Eles me criticam E falam bosta Pra mim Então Outra coisa É os 600 inscritos Que nesse momento Falta 10 Quando eu estou gravando Mas eu não sei Se já vai ter completado Quando eu postar o vídeo Porque vai demorar Uma semana Pra esse vídeo Entrar no ar Ou mais de uma semana Porque ele não estava programado Eu simplesmente resolvi gravar ele Porque eu não estava me sentindo bem Então Eu não sei E é uma coisa Que eu quero muito completar Pelo menos Até junho Que é mil inscritos Gente Sério Eu acho que assim Você fala Compartilha o vídeo E entra por um ouvido Da pessoa E sai pelo outro Sabe? O que que custa Você pegar o vídeo E botar lá na sua linha Do texto No facebook Sabe? Não custa nada Entendeu? Não vai mudar a sua vida É só um clique Assim Tá lá pronto Quem quiser assistir Assiste Quem não quiser Entendeu? Mas você vai estar me ajudando Mesmo ninguém entrando no link Que você compartilhou Ou você compartilhou Então eu sei que você Acredita no meu trabalho Entendeu? Então você fala Deixa o like Tipo assim 60 pessoas assistem 20 Deixa o like Você fala Se inscreve Das Mil e não sei quantas pessoas Que assistem o seu vídeo Uma se inscreve Entendeu? E você fala Olha Manda o link pros amigos E entra por um ouvido Da pessoa E sai pelo outro Porque ninguém compartilha o vídeo Ninguém Sabe? Ninguém ajuda Então É sei lá Se fosse pra gente Dar minha consideração O tempo que eu tô E Tudo isso Já era pra eu ter mais de mil inscritos Porém Pega os youtubers Ramosinhos Assim Os bombados A família deles Apoiou Os amigos deles Estão aí pra tudo Os amigos deles Apoiam Os amigos deles Isso e aquilo E eu tô falando Amigos Aí vão falar Mas eu te apoio Mas assim Sim Você assiste Não sei Né? Enfim Você assiste Mas não é todo mundo Entendeu? Então eu fico realmente Muito chateada Assim Porque se a gente fosse Levando em consideração O tempo que eu tô aqui Já era pra mim ter mais de mil inscritos Beleza Mas vi Há um ano atrás Você não divulgava Como você divulga hoje Ok Não divulgava Mas eu sempre tive Amigos E sempre tive família Se eles tivessem me ajudado Me apoiado Eu já teria Eu teria muito mais inscritos Mas eu sempre fui Tipo Sempre me virei sozinha Em tudo na vida Entendeu? Outra coisa É algumas mudanças Que vão ocorrer no canal Que eu fiz o planejamento Mas eu esqueci de uma coisa Eu falei isso na live Porém Outra coisa que vai mudar também É os tipos de vídeo no canal Que eu vou Não posso me comprometer A muita coisa Mas eu sei que vai mudar um pouco Outra coisa que vai mudar É O blog Que eu vou tentar deixar ele muito mais Cheio de posts E cheio de assuntos E Eu quero mudar também Eu quero poder me organizar Pra ter mais tempo Pra fazer tudo Esse ano tem vestibulinho Esse ano tem um zilhão de coisas Então eu quero poder me organizar Pra fazer tudo pra vocês E dar conta de tudo E poder viajar E poder conhecer algumas de vocês Ou alguns de vocês Porque eu sei que tem menino Que me assiste E eu realmente fico muito feliz Em saber que não são só meninas Que me assistem Mas que os meninos também Acreditam no meu trabalho Então eu fico muito feliz De saber que Que apesar de tudo Ainda tem gente que me assiste Então As mudanças Vão ser evidentes Talvez Ou não Não sei Mas enfim Não posso adiantar muita coisa Só que vai ter mudança Outra coisa que eu tenho pra falar É que eu voltei com o blog Há um tempo atrás Eu fiquei uns 3 meses Sem postar no blog Por falta de tempo Porque o ano passado Foi muito complicado E só quem estuda comigo Sabe o quanto é complicado E o quanto a gente tem que ralar muito Então Se os nossos pais Pagam a escola pra gente A gente tem que fazer Valer a pena Tudo isso Então principalmente Quarto trimestre Que foi extremamente complicado Teve trabalho Teve prova Teve isso Teve aquilo E todo aquele lance De Eu preciso passar de ano Lógico que eu sabia Que eu ia passar Que eu sou linda Mas é sempre aquela coisa Vamos se esforçar mais Pra poder passar mais E eu tenho muita Matemática Uma coisa que Se eu pudesse Eu tirava da minha vida Porque não nasci pra isso Então Sim, Sabel Não nasci pra isso Então Janeiro foi o mês Que eu bolei muito post Que tem muito post Programado Mas não pro mês de janeiro Mas pros próximos meses Pra mim poder liberar Quando eu tiver cheia de prova E não puder postar Então Mas eu ainda tô vendo As datas certinhas Os posts estão só no rascunho Por enquanto Mas Eu tentei me organizar Ao máximo Pra poder gravar tudo Pra vocês Ter vídeo Ter isso Ter aquilo Mas é uma coisa Que realmente é complicada Entendeu Porque É muita coisa Então é muito difícil Se organizar Mas eu prometo Que eu vou tentar Deixar o blog Sempre atua E aí E aí Obrigado.